No século XVIII, a magia foi dividida. E assim permaneceu, por trezentos anos. Agora no século XXI, ela deve ser reunida, novamente. E somente ela, poderá reavê-la. A herdeira da magia, Letícia, e os medalhões de Lungor. A série de livros da editora Manderliere. Aventure-se nas páginas de um mundo de magia, e perigos inimagináveis. Letícia, e os medalhões de Lungor. A magia, espera por você. Já há venda nas melhores livrarias. Tchau. 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 Tchau.